Música 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 Júnior, você é muito bem-vindo a este lugar Você está na sua casa, Deus abençoe a você Bom dia, Deus abençoe a você Senhor Jesus, amém? Aleluia Muito obrigado A última vez que eu estive aqui foi Foi em julho, lembra? Fejou Faz um mês e pouquinho E foi uma bênção estar com vocês naquele dia Hoje eu não estou com a voz Lá essas coisas, né? Mas os cabelos que eu não digo, quer dizer, também não Eu vou precisar que Os irmãs me ajudem Os irmãs Me ajudem aí, porque a voz Que prega dor, que prega ruim Não é que prega ruim, que qualidade Que prega ruim muitas vezes, entendeu? Aí a voz não entra embora Eu quero que vocês abram suas vidas Em êxodo do capítulo 12, versículo 7 Só uma maneira das pessoas pensarem, a gente já iniciou Mas agora o papo já avisa Êxodo do capítulo 12, versículo 7 Quero dizer pra vocês que é um grande privilégio Estar com vocês mais uma vez E na primeira vez que eu vim Eu já tive essa situação Na segunda vez agora É que necessariamente Um pouco tempo temos que mudar Para um lugar muito maior Porque esse lugar aqui já está cheio de mais Daqui a dois, três anos a gente vai estar aí Um lugar que vai ser lá Um lugar Eita, gente Não é o que tem acesso aí? Amém Se eu for convidado Eu não vou ter cantado mesmo Esse lugar é maravilhoso Quero agradecer Ele foi lançado Ele foi lançado agora há pouco É da última vez que eu vim Já até já tinha sido lançado Mas eu me distrei sobre o Compreendendo o caráter de Deus Que é esse outro livro Que foi me distrei da última vez Que eu falei Um tema chamado Além do sacrifício Foi uma mensagem que eu falei Sobre o sacrifício de Cristo Desse suficiente Por nós Hoje eu vou falar um pouco Sobre o tema marcado Sobre o sangue Esse livro Olha essa capa Que foi bonita A palavra Que foi bonita A ideia desse livro É que você entenda Que a marca do sangue De Cristo Por Deus Deu ser das nossas vidas Nos dá direitos Quando nós falamos Que temos direitos Não quer dizer Que estamos vivos muito bem Quer dizer que nós temos um direito Tudo foi um direito Vocês estão compreendendo? Nem todo mundo Que tem o direito Usa Mas o sangue de Cristo Nos dá o direito De usarmos Todo o poder Que há No seu sangue Contra o inimigo Esse livro Eu vou estar lançando ele agora Sexta-feira que vem Em São Francisco Na Califórnia É ele que eu disse Olha que ele vai dar Vai ter medo Oi? Vai ter medo Vai ter medo, hein? É, vai ter medo É 89 89 O que deu logo Sim, mais calista O último que deu lá E lá Lá toda semana Tem um terror de terra Por causa da falha De San Andrés A San Andrés É até um símbolo sobre isso E o pastor Fernando Carvalho Que é o pastor presidente Dessa igreja Lá nos Estados Unidos Que ameaça São Piso Uma das maiores igrejas latinas No oeste Da costa oeste Dos Estados Unidos Ele que fez o prefácio O pastor Flávio Valvassoura Fez a modificação Assim como o pastor Edmilson Nunes também Então o que eu vou ministrar hoje E você no final Pode adquirir lá na saída O Wesley Rizotou Tudo ano direitivo E eu vou estar assinando Pra vocês Nessa vez Eu vou estar aqui sentado Assinando pra cada um De vocês Vocês fazem uma fila aqui E eu assino pra vocês E você levar pra casa Tá certo? Você pode levar lá Se você levar os dois juntos Você vai ter um desconto Especial Para quem leva dois Tá? Vira pro seu vizinho Se você levar dois Você vai ter um desconto Vira pra eles Só mais uma vez Dizendo assim Então tudo a gosto Pra mim Ok Abra suas vizinhas No capítulo 12 Versículo 7 De Êxodo Lá está escrito assim Você que me assiste Pela internet Se você quiser adquirir O livro Ele também chega assinado Pra você Entra na loja JoãoCesan.org E vai chegar na sua casa Com frete grátis Meu Deus do céu Eu tô parecendo Você a desmirada Na missão Do meu Capítulo 12 Versículo 7 Lá está escrito Tomarão o sangue E porão em ambas As ombreiras E na verga da pó Nas casas Em que O comer Por favor Começa a cabeça Feche os seus olhos Pai Nós te agradecemos Em nome de Jesus Por tua fidelidade Obrigado pelo poder Da tua palavra Obrigado pelo privilégio De poder ministrar Sendo a pessoas importantes A tua palavra Sendo a tua santa palavra Obrigado pelo dom Do Espírito Santo Sobre nós Obrigado pelo sangue Do cordeiro Que nos cobre Obrigado pelo poder Senhor O Altíssimo Que nos faz Podermos Estarmos juntos E adorarmos A ti Nesse momento Te glorificamos E te exaltamos Porque sabemos Que o teu sangue Nos protege E que o teu sangue Nos dá o direito De termos o melhor Nessa vida Em nome de Jesus Obrigado pela igreja Senhor Por todo esse ministério Tão lindo Senhor Que já nasceu Há tantos anos No teu coração E que vem ser gerada Há tantos anos No coração Senhor Dos pastores E que hoje É uma realidade Dos nossos corações Nas nossas vidas E que em nome de Jesus Senhor Simplesmente A cada dia Prosperará Mais e mais Em nome de Jesus Te glorificamos E te exaltamos E que eu posso Ministrar conforme Me convém Ao abrir da minha boca Se não seja me dar a palavra Na verdade Nos alcancem Nossas necessidades E aquele que vem Diz amém Amém Vocês vão ajudar O pregador aqui Amém Graças a Deus Então essa passagem Vai falar na época Em que Deus Foi tirar o povo Do Egito Isso tem uma representação As dez pragas Tá vendo Esse julgamento É descrito em Romanos O que diz Todos os pecados Separados Estão da glória de Deus O salário do pecado É a morte Mas Deus envia sempre Uma maneira de te dizer Olha Eu parquei o preço Por você Se você aceitar A praga A destruidura Não chegará a nossa vida Porém o Egito Não aceitou Eu falo com Moisés E disse Olha Moisés Todo primogênito Vai morrer Todo mundo Vai morrer Todos aqui debaixo Dessa terra do Egito Vai ter que morrer Agora existe uma forma De ser vivo Fecha atenção Os israelitas Não estavam vivos Da morte Eles precisavam ter sangue Se eles não tivessem sangue Sobre as suas próprias casas Eles também morreriam Mas a Bíblia diz Que eles aceitaram E tomarão do sangue E foram em ambas as ombreiras E na verga da porta Nas casas Eles tinham comer Eles pegariam Um mordeiro macho De um ano Teria que ser embolado Eles comeriam A sua carne E após comerem Após eles Comerem daquele mordeiro O sangue Eles tinham que se recolher Naquela casa Onde o sangue Teria que estar comendo As ombreiras E a verga da porta E diz que o destruidor Presta atenção Versículo 13 Quem está comendo Diga amém Amém Versículo 13 O sangue Será por sinal Nas casas em que tiveres Quando eu vi O sangue Passarei por vós E não haverá entre vós Praga destruidora Quando eu ferir A terra do Egito O povo de Israel Estava numa região Chamada Gozem Dentro da terra do Egito Porém Na hora que o destruidor Vies Passarei por Gozem E ninguém Seria atingido Nenhum filho Do Israel Que morreria Por quê? Porque alguém Já morreu Na casa do Israel Então não podia ter Por as mortes Era o primogênito E o poder Representava Esse primogênito Que morreria Veja o versículo 23 Para o seu livre Então eles Fizeram a primeira ceia A primeira páscoa Naquele tempo Eles consumiram A carne do poder Eles marcaram a porta Com o sangue do poder E eles se colocaram Dentro da casa Onde o sangue O cobria O destruidor veio E ao ver Que sangue Ele passava direto Preste atenção O destruidor chegou Na porta Só mais uma vez Fala que o vídeo Tem a forma mais chata Que eu lembrei Mas eu vejo Toda coisa que eu posso Diga o destruidor Ele vai até a sua porta Diga Quando ele vê o sangue Ele desiste Ele chega na porta Tem gente Porque o mundo está mal As coisas estão ruins Eles acham que o mundo está protegendo Porque o vizinho foi assaltado Porque o outro foi atropelado Porque a ilha vem para o outro Assistiu demais o programa No meio dia E vê aquelas coisas Que vai acontecer O tempo todo Tinha para cá Tinha para lá Nem recito Tem um programa Que perdia E quando começa Vai desse jeito Assim Lá no curé do quadrado Vai Tapa 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 Descubidou Que quer dizer Sacrificador Isso quer dizer Ele busca Sacrificador Sacrificador Significa Aquele Que vai de um curso Ou que busca Sacrificador A Bíblia diz Deus não busca Sacrificador Deus busca Obediência A Bíblia diz Deus enviou O sacrifício Ele não busca O sacrifício Deus é aquele Que enviou O sacrifício O cordeiro É o sacrifício Que Deus enviou Por nós O diabo É aquele Que mata Roupa E destrói E que quer Sacrificar Que quer Alguém Para tragar Porém Numa casa Que já houve Sacrificio O sangue avisa Aqui Já há O sacrifício Não há A sociedade De novo Então Aqui no novo Testamento Deixa claro O exterminador Veio atrás De algo Que Deus já nos deu O exterminador Veio tentar Sacrificar Mas Deus enviou O seu filho amado Deus enviou O poder dele Deus enviou O seu sacrifício Não é o meu sacrifício Que me protege É o sacrifício De Deus Quando eu passei Diga Eu aceito O sacrifício Aleluia A mesma 29 Diga Eu sou marcado Pelo sangue Diga A minha casa O sangue Do poder Está sobre a água Diga Eu já consumi O cordeiro Diga Eu estou marcado Pelo sangue No Velho Testamento A mesma forma De se separar Alguém Para o sacerdoso Nós temos que entender No Velho Testamento Nós somos Reis e sacerdotes Olha lá Eu falo Em 1º capítulo 2 Versículo 9 Que nós somos Eleitos Para sacerdose real Diga Eu sou sacerdote Só que aqui Em Êxodo 29 Versículo 20 Era como eles escolhiam Sacerdotes Todo sacerdote Para ser purificado E fazer a obra Dos cinturinhos Tinha que ser marcado Do sangue Para ser sacerdote E ter serviço Ao Senhor Tínhamos que ter sangue Em três lugares Na nossa vida No Novo Testamento O sangue de Cristo Que cubriu de Deus Foi marcado Pelo sangue do Cordeiro Por isso Você é sacerdote Do Deus Altíssimo Mas o Velho Testamento Diz aqui Emolarás o carneiro Tomará-lhe o seu sangue E porá sobre a ponta Aqui na escolha Do sacerdote Da orelha direita De Arão Sobre a ponta Da orelha direita De seus filhos Como também Sobre o polegar Da sua mão direita E sobre o polegar Do seu pé direito Ou do dedão Do pé O restante do sangue Jogará sobre o altar Então alguém Para ser sacerdote Ele tinha que ser Marcado pelo sangue Para chegar Tudo diante de Deus O sangue Do Cordeiro Com o centro Então ele tinha que ter Sangue sobre a orelha Na ponta da orelha direita Ele tinha que ter O sangue Do Cordeiro Sobre o dedão Sobre o polegar direito E sobre o dedão Do pé Cada uma dessas coisas Representa o ministério Sacerdotal do Senhor Na orelha direita Representa que o ministro Ou o sacerdote Só ouviria O que o Senhor falava Filtra O sangue Na orelha Filtra O que o mundo está falando A palavra diz Que há muitas vozes Nesse mundo Mas o sangue Sobre a vida Do sacerdote Filtra Para quem só ouça Só dê ouvidos Ao que o Senhor Está falando Então O sacerdote Ele era marcado Na orelha direita Representando que o ministro Somente ouviria O que Deus falava Não daria ouvido A outros deuses Fazendo da palavra De Deus O som mais importante Para os seus ouvidos Naturais E espirituais Nós podemos ver isso Em Salmo 119 Versículo 11 Quando o dedão O polegar Também era marcado Representava que tudo Qualquer pensil Que ele tocasse Ou exerceu Se eu chamar Eu não chamar De Deus Sendo obediente a Deus Tudo seria Abençoado Ou santificado Como está escrito Em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 8 E quando fala Sobre o dedão No pé Ou o polegar Como a vida e fala Está se referindo Que representaria Que ele só daria Ou que nós Como sacerdotes Estamos no próximo passo Mediante a instrução Do Senhor Como ser viado Pelo Espírito Santo Ou como está escrito No Salmo 119 Versículo 5 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Luz para o meu caminho Diga Eu sou sacerdote do Senhor Diga Hoje em Cristo Eu sou raça eleita Sacerdote real Diga Eu fui escolhido Marcado pelo sangue Diga Não sou a orelha Não sou o dedo Não sou o dedo do pé Diga Eu fui lavado Do sangue Do poder Alguém que me diz Aleluia Aleluia No nosso testamento O sangue Nos purifica Tudo bem O sangue Nos limpa Dos nossos pecados Nos purifica Dos nossos pecados Então eu vou ler Três coisas Para vocês Que isso que representava No velho Está sobre você hoje Preste atenção Carregamos hoje Em nosso espírito Recriado em Cristo A sensibilidade De ouvir somente O que Deus diz Independente do caos Ao nosso redor Independente dos onze mil Que estão caindo Nós temos a sensibilidade A capacidade De dar a ouvir A palavra Não importando o barulho Do que as muitas vozes Do mundo Estão dizendo Segundo ponto Temos o poder Porque as nossas mãos Estão como o sangue Do poder De impor as mãos Sobre os enfermos Com tudo que precisa De restauração E mediante a autoridade Que está sobre nós As enfermidades Do mal Tem que dar lugar A bênção do Senhor Ser marcado pelo sangue Do só Espírito de Deus E ter o mesmo direito De Cristo De desfazer as obras Do diabo Diga eu fingir Para desfazer as obras Do diabo Diga onde havia Não tocado O sangue Do poder Manifesta o milagre De Deus Aleluia Desceu o ponto Sobre os pés Hoje nós somos Totalmente cobertos Podemos caminhar Nas veredas Do justo E seguir em direção Ao que nos ilumina A palavra de Deus E viver o melhor Aqui nessa terra Em Deus Mediante o sangue Derramado por nós Existe um novo E vivo caminho Onde há abundância Prosperidade Felicidade Convergem Em um único destino A saber A vida eterna Que está em você Que está em você Diga eu fui marcado Eu fui marcado Deus sabe o precioso Deus sabe o precioso Deus sabe o precioso O poder de Deus O poder de Deus Vocês estão entendendo Até aqui No final É bom O que é o Deus Que a gente salvou Mas eu quero agora Lembrar vocês Está escrito em Levítico Capítulo 16 Versículo 8 Vocês perceberam Que tem muita coisa No Velho Testamento Então nós estamos pegando Simologia do Velho Testamento E lançando Para o que nós estamos Em Cristo Lá em Levítico Capítulo 16 Versículo 8 No dia da expiação Havia Algo Que representava O que acontecia Com o Cordeiro E conosco Quando o Cordeiro Morria Esse que Levítico Representa O mesmo dia da Páscoa Porém agora Já estabelecido Já com o povo Na tenda Já com o povo Na tenda do encontro Já com o povo No meio do deserto Lá onde eles faziam Os sacrifícios a Deus Uma vez por ano Na viagem que o pessoal Fez a Israel Eu tive o privilégio De estar lá agora Com o Choeira Se nós nos encontramos lá E ano que fez Se você puder ir Vai ser uma bênção No final de abril Para eles de maio É isso né Lá tem um caminho Que você faz Sobre essa parte Onde eles faziam Os sacrifícios No deserto E você vai aprender Desde Da parte Onde eles saíram Do Egito Da parte asiática Do Egito Desde o Egito Sendo na África Uma parte asiática Até traícimento De Israel Ou o que eles chamavam De terra prometida Eles faziam sacrifícios Ao Senhor Era uma ordenança Desde o dia Da Páscoa Preste atenção No versículo 8 Diz No dia do sacrifício O sacerdote Ele tinha que lançar As forças Sobre dois bodes Um para o Senhor E o outro para o bode Ele saia Isso quer dizer No momento do sacrifício Na frente da tenda Do encontro Ou do tabernáculo De um exército Tenda do caminho O sacerdote chegava Para representar Aquela Páscoa Que foi eleita Lá na saída do Egito Eles tinham que fazer Um sacrifício Para cumprir Os seus pecados Por um ano Como eles faziam Eles colocavam A mão sobre dois bodes Dois bode Que eles lançavam Sorte Qual deles era Para ser sacrificado Ali No altar Do Senhor E qual deles Era lançado Para ir lá Para o meio Do deserto E ser demorado Pelas ferras Quando eles escolhiam Um Do sumo sacerdote Levavam O outro Os sacerdotes Levavam Lá para o meio Do deserto Soltavam ele Como eles colocavam As mãos O sacerdote Transferia O sofrimento Do povo de Israel Para aqueles Do dele Aquele que era Chamado de Bode Emissário Ou que nós Conhecemos Como Bode Espiatório Ele tomava A culpa De outra pessoa Por isso A expressão Bode Espiatório Falei Quem fez errado Foi tal Mas quem está pagando É outro Aquele cordeiro Era chamado De bode Espiatório Porque O povo Segurou Mas ao colocar As mãos Sobre ele Caia só Sobre ele Então Todo pecado De Israel Toda a Inferidade De Israel Toda a culpa De Israel Ou do povo De Deus Era lançado Sobre ele O povo Agora não tinha Culpa Por um tempo Quem assumiu A culpa Era aquele cordeiro E ele era Colocado E levado Do meio Do deserto E as feras O comiam E ali Ele morria E tirava Do meio Do arraial De Deus Todo pecado E toda Inferidade Vocês estão Compreendendo? Amém A palavra do Senhor Falta em Isaías 53 Versículo 4 Que Cristo Jesus É esse cordeiro Cristo Jesus É o cordeiro Não só aquele Que morreu Na cruz do Calvário Mas também Aquele Que é o Bode Espiatório Ele não Cometeu crime Ele não Fez nada De errado Mas o Versículo 4 Diz Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou sobre si Nós o reputamos Por aflito De Deus E o oprimido Mas ele Foi passado Pelas nossas Transgressões Morido Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E por suas feridas Diga Eu fui sarado Eu fui sarado É o cordeiro Substituto Ele tomou A minha culpa Ele é o bode Espiatório Eu não posso Tomar mais a culpa Alguém se sacrificou Por ela Então Isso era o que Acontecia Antigamente No Velho Testamento E que hoje Cristo Jesus Nós entendemos Eu quero ler Com vocês Que eu vi Da última vez Aqui É Gênesis 22 Versículo 8 Por favor Vocês estão com uma cara Assim Vocês estão com uma cara Que eu não ainda Estou nesse freio Vocês estão sendo Abençoados Ou não? Abenço Abenço Você que está assistindo Abenço Abenço É que é muita informação Mas é um livro Imagina Eu estou falando De um capítulo 2 Do livro Capítulo 1 Do livro Do sério Só mais uma vez Você quer entender Mais uma história Nesse livro Garanta o seu Só Gênesis 22 Versículo 8 Respondeu Abraão Deus proverá Para si O poder Para o local E seguiu A um junto Esse aqui foi o meu tema Da última vez que eu falei Eu falei Que Deus providenciou Porque Quando Deus Envia uma palavra É Ele Que tem que cumprir A dívida É dele Quando nós Pecamos Por nascer Filhos de Deus E sermos Da sua Jurisdição Deus assumiu Nossa culpa Como uma criança Eu dei o exemplo Da última vez Que comete um erro E quebra alguma coisa Que tem que pagar O seu pai Nós pecamos Na época Que nós éramos Criança Da nossa inocência Então Deus Olhou para nós E disse Mesmo que vocês Erraram Eu sou Aquele responsável Por vocês Então eu Tenho que pagar A culpa Por vocês Por isso que Cristo É o nosso Substituto Ele assumiu A nossa culpa Então Cristo É o nosso Cordeiro Substituto Que assumiu E que Abraão Diz que seria O Cordeiro Substituto Eu quero Explicar para vocês Quando o Cordeiro Morria No Velho Testamento Lá na Páscoa Que nós já vimos Ou o sacrifício Que Moisés Determinou Vindo por Deus Ele tinha O papel Com o seu sangue De cobrir o povo Por um ano Diga comigo Um ano Um ano Há de se entender Que uma vez Por ano Começava-se Na sexta-feira Às três da tarde O sacrifício Do Cordeiro Quando ele era Sacrificado De antes de voltar Aquele sangue Que era aspergido Lá na presença De Deus Segundo a tradição Em formato de cruz Aquele sangue Diante da arca Do Senhor Ele era Aceito por Deus Ali um propiciatório Aquele lugar Propiciatório Era feito A propiciação Que significa Apaziguar O escândalo Quer dizer Deus está Beidado Com o nosso pecado Mas quando o sangue De um inocente Era aspergido Nós Tínhamos paz Com Deus Quem está compreendendo Isso não dava De um ano Não dava Mais de um ano Você pagava Sua dívida Do pecado Mas ela Ficava gerando Juros Deixa eu te explicar Aqui Vou te dar um exemplo Que você vai entender Claramente Eu acho que ninguém vai entender Quem aqui Já comprou mais Do que podia Lutar tanto em crédito Deu ruim o negócio E não conseguiu pagar A fatura completa Ninguém E aí o que que acontece Você paga Muitas vezes O mínimo Ninguém Ninguém Passa tudo Quando você paga O mínimo Você arrumou uma forma De conviver Com a dívida Não diz Não Ninguém Se cobra Até chegar A nossa Você está em paz No banco Como? Você tem uma dívida Mas está em dinheiro Uma vez Eu tentei No cocear Tinha pago No ano completo Não era o mínimo Mas tinha pago No ano completo E quis abater O juventude Não O senhor está em dinheiro Só vou dar Para o preço Se eu estivesse atrasado Estou compreendendo? Você arruma Uma forma De conseguir Com a dívida Como? Pagando uma parte dela Aí o problema É quando chega A dívida De novo O negócio Cresce Assim era o que O velho cristão Amo a poesão Nós pegávamos Um poder Que era substituto Pela nossa dívida Mas só pagávamos O mínimo O juro Da nossa dívida Entregávamos ele a Deus E Deus nos cobria Com aquele sangue Até que aquele sangue Era retirado No ano seguinte A sabória chegava Não tinha como Pagar a conta completa Nós não tínhamos O suficiente A conta de pecado Era grande demais Até que um dia Cristo Jesus O Calvário O Cordeiro Perfeito De Deus Ele veio Para quitar Toda a fatura Ele veio Para quitar Toda a dívida Ele é maior Do que a nossa Cobra Ele não é mais Por um ano Mas a Bíblia diz Por toda a eternidade Ele veio com propiciação A Bíblia diz em 1 João 2 Versículo 2 Ele é a propiciação Pelos nossos pecados Não somente pelos nossos Mas de toda a eternidade Isso quer dizer Que ele é a propiciação Ele apazigua A ira de Deus Por nós Que é Dos pecadores Presta atenção Não somente por um ano Não somente Para a gente Um dia dar bem com Deus No outro dia Não, hoje eu tenho que lutar Com Deus Algumas pessoas Pegam o Velho Testamento Porque Jacó se provou E não deixou subir Passei a noite toda Lutando com Deus Eu lutei essa noite toda E Deus me deu E não Poderia ter a vitória Segunda Porque no Velho Testamento Nós éramos Incluídos Que Deus Diz a vida No Novo Testamento Ele diz que Romanos 5 Versículo 1 Somos justificados Pela fé Por nós Ou pelo intermédio Do nosso Senhor Jesus Cristo Diga Eu fui justificado Pela fé É em Cristo Jesus Hoje em Cristo Jesus Nós não estamos Pelejando com Deus O Deus Trata o Senhor Que é alguma coisa Não, é Deus Dizem que eu quero Eu quero Eu quero Você será Será Eu entreguei O meu filho Eu estou em paz Eu estou em paz E você não está A gente Quando a oferta É demais Você não confia Não é assim O povo diz Mas é seu Olha o seu Você tem o direito Diga Marca o chão Toda a sua vida De dar a outra Diz Certo que devemos Viver uma vida Correta Existe a forma De tomar posse Dessas coisas Mas em Cristo Jesus Nós não estamos Pelejando Para Deus Nos abençoar É em Cristo Jesus É Deus Pelejando Deixa eu te abençoar Deixa eu te abençoar Você vai entender Diga eu te abençoar Abençoar Com toda sorte de bênção Diga eu estou em paz Com Deus Diga eu não posso Lutar com o amor Da minha vida Diga eu estou Em paz Com Ele Diga eu e o Pai Estar aqui com um acordo Que eu faça a sua vontade Se a vontade dele Está no meu coração Diga eu escondei a palavra Dei para o meu coração Para não pecar Contra eles Acho que eu preciso entender Que Jesus fez isso Desde o Jardim do Ébio Até a vida do meu lado Você vai a Israel Você vai em algum lugar lá Quando o Jardim do Ébio No Jetsêmane É porque eu Né? Não gosto de dizer isso Mas muitas vezes Eu tenho a minha habilidade Mas se eu pegar um exemplo De um pastor amigo meu Eu quero falar para vocês Quando você vai lá Em Jetsêmane Vai a Israel É um dos melhores lugares Para você visitar Israel Você vai de um lugar Que você não sente nada É igual a piada Do Jardim Eu não estou discutindo nada Você vai lá E muitas vezes Você vê o povo Vendenação E você fica com raiva Você acha que está em meta Aí você vai em lugares Hein? Que você chega No mar da Galileia Pelo amor de Deus Você para ali E você diz assim Valeu a viagem Você quer passar um tempo Para dizer Eu vou fazer três temas aqui Uma para você Uma para mim Outra para você E você vai ficar Todo mundo aqui junto Você não quer mais sair Por isso que quando O pessoal vai na cara A bandeira Voltando para o lugar certo E quando você chega Em Jetsêmane Você tem um lugar lá Que é uma propriedade privada Porém como a gente conheceu ele Na verdade um amigo nosso Que conhecia Que a gente não podia entrar Que era o lugar Onde Jesus orava Então nós ficamos lá Nesse lugar E é uma paz Tremenda Naquele lugar É um lugar tão maravilhoso Você sabe que espiritualmente A geografia Ela é As pessoas Você está dizendo Você está dizendo que um lugar É mais abençoado Do que o outro É ok Vai agora E vai lá para a Síria Onde está o estado de Lâmina Olha isso Que você não quer A geografia determina Você tem paz Você tem bem Agora a paz de Deus Deveria estar em todos os lugares E está compreendendo Amém Então para você entender Eu não estou dizendo Que um lugar é um lugar Mas para você entender Jesus O dia de semana Ele começou a orar Seus discípulos não conseguiam Ficariam acordados E diz a palavra do Senhor Que ele começou Suar grandes botas de sangue Só dizem em segundos É o único livro Do outro testamento Que se passa na razão Talvez por tudo Você é médico Jesus estava lá dizendo Passa de mim esse caso E diz que Grandes botas De suor Mas era de sangue Caiu Preste atenção Jesus Estava num jardim Falando com o pai Dizendo Passa de mim esse caso Jesus é preso Vem cá Você já viu na prisão De Jesus Que fala uma Uma coisa maravilhosa É um cara Querem ser preso Ou sem conseguir Eles chegam Jesus diz assim Aqui procurais O povo caiu de chão Ah Jesus Ele sou eu O povo caiu novo É casalmente Eu estou assim Me prendo Até o momento Da sua prisão Jesus era me comandava Alguém está passando Alguma crise Algum problema Alguma dificuldade Jesus Ele Comandava Até as crises Do seu ministério Você tem esse direito Em Cristo Jesus Não é você Que é a vítima É em Cristo Nós somos o alvo Não a vítima Tire o clamor E a voz de vítima Na sua vítima Porque nós somos Alvo Ser alvo É porque é importante Então Cristo Jesus Ele se entrega Ele começa a ser açoitado Ele é levado Ele ainda coloca a orelha no lugar Ele está sendo preso Então deixa eu perguntar aqui Eu não vou chamar o nome de irmão Se eu chamar aqui de 12 de irmão de calma Coloca lá Ele começa a apanhar Ele sai do jardim Ele é preso Ele é levado para Caifás Ele é jogado erroneamente Depois ele é levado lá para Pilatos Depois ele vai para Herodes Depois ele volta de Herodes Ele volta para Para Pilatos E é levado lá para o bom A palavra do Senhor diz que ele foi açoitado Que ele derramou o sangue por nós E na cruz do Calvário Jesus, o Cordeiro de Deus Morreu no meio do deserto Morreu fora Do jardim E longe da presença Porque ele disse Deus, 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 Deus Porque ele é maluco Nós podemos usar isso Quando o homem pecou a primeira vez Adão quando pecou A palavra do Senhor diz que ele foi escuro no jardim A palavra do Senhor diz que ele foi escuro no jardim Adão saiu do jardim E foi conduzido para o deserto Foi no lugar onde ele tinha que conquistar as coisas Ele estava no lugar da presença de Deus Éden Onde estava Adão Significou o momento ou o lugar da presença de Deus Para ele Cristo Jesus Estava no jardim Na presença de Deus Mas ele derramou o seu sangue Para morrer pelos nossos pecados Para ele para o caminho Que não era o seu caminho Como o Cordeiro Como o bode expiatório Ele foi levado ao deserto Sem abrir a sua boca Vocês estão compreendendo? Mas na cruz do Calvário quando ele expirou Nós estávamos fora do jardim Nós estávamos fora do dovo e vivo caminho Mas a Bíblia diz que através do sangue Somos feitos para a vida de Deus Como Deus fez isso? Deus veio até o nosso encontro Deus veio até o lugar do deserto Deus veio até o lugar onde nós estávamos Ele veio, mas ele não deixou o caminho Se que nós soubéssemos Ele veio derramando o seu sangue Derramando o seu sangue Derramando o seu sangue E na cruz do Calvário Mediante o sangue de Cristo Jesus Quando eu aceito É como um sacrifício Que você é livrado pelo átrio Pelo santo lugar Até o santíssimo lugar Lá no átrio nós encontramos o seu sangue Nós aceitamos o seu sacrifício Nós somos purificados do santo lugar Seguindo o caminho do sangue Nós chegamos na presença de Deus Que ele revolta no jardim Deus falou Eu tirei você do jardim Mas olha o caminho de volta É mediante o sangue O poder de Deus Efésios 2,13 Mas agora em Cristo Vós que antes estava longe Fostes aproximados pelo sangue Aleluia Porque ele é a nossa paz O qual em ambos fez um Tendo derribado a parede A separação que estava no meio A inimizade Aleluia Eu quero que vocês abram Para a gente terminar Salmo 27,24,7 Há um caminho de sangue Há um caminho que aponta Para o que Deus seja Temos o direito de voltar A presença de Deus Ao hélio O lugar onde há abundância Onde há escopimento Isso é através Do sangue Do Cordeiro de Deus Que nos simplifica Que nos cobre E que determinou O nosso caminho Por favor Quem está em Salmo 27,24,7 Se você encontrou desejo do ouvido Aleluia Lá está escrito Levantai ao porto As vossas cabeças Levantai ao portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso O senhor poderoso Nas batalhas Levantai ao porto As vossas cabeças Levantai ao portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos Esse é o rei da glória Esse salmo Para o século de Davi É um dos salmos mais líquidos Que tem na glória Imagina isso Na época Lá O povo cantando Imagina No meio do deserto Levantai ao porto As vossas cabeças Levantai ao portais eternos Para que entre o rei da glória Imagina Davi Salmo de Antônio No meio de Israel Lá na sua cidade santa Cantando Levantai ao porto As vossas cabeças Levantai ao portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? Temos algumas perguntas Nesse salmo Uma das perguntas Que eu faço Não é a pergunta Que a gente está perguntando Mas é a pergunta Que eu me pergunto Quando eu me pergunto Quando eu estou vendo Essa pergunta Pergunto a vocês Quem já viu A cabeça de uma porta? Você não esperava essa pergunta? Você esperava outra? Levantar o porto As vossas cabeças? Quem já viu Uma cabeça de porta? Imagina Uma porta daquele Também ali Se tivesse cabeça Olha o tamanho daquela porta Era do Cearense? Claro Não tinha mais problemas Tudo do Cearense? Eu soubeu um cano Olha a porta Eu perguntava Senhor Como pode Uma porta de cabeça? Levantar a porta As vossas cabeças Levantar a porta As vossas cabeças Levantar a porta daquele Para que ele Eu quero te explicar O que este texto está dizendo Em primeiro lugar Aqui a gente está falando É um texto profético É o que chamamos Na teologia De a lei De dupla referência Aqui é um salmo Falando Sobre o Senhor Entrando nos nossos corações Mas não estamos falando Sobre Jesus Entrando nos céus Após a ressurreição Jesus pega Cativo e cativeiro Jesus leva Cativo e cativeiro Para entrar nos céus Vocês sabem que Jesus morreu Com um cordeiro substituto E foi o inferno Em nosso lugar Quando sabem disso? Nós deveríamos ir Mas ele foi lá Nós não precisamos ir lá Pessoal Ele disse que ao correr Cristo Jesus Foi deixado No lugar De morto Eu gosto de falar isso Em seminários meus E aqui são coisas Que a gente pega os textos E tem como imaginar Não tem como dizer Exatamente como é Eu não posso dizer Exatamente como é A cultura está descrito Totalmente Mas não podemos ter uma ideia E uma das ideias É que Cristo Jesus Vamos correr em nosso lugar Ele foi para sofrer Lá no inferno Mas a Bíblia diz Que ele Proclamou Espíritos e cadeias Isso está indo Em primeiro a ver Se ele proclamou Espíritos e cadeias Não quer dizer pregou Quer dizer Proclamou Proclamou Ele diz Que ele é o rei Ele cumpriu Gênesis 3.15 Que Ele esmagareca A cabeça da serpente Ele cumpriu O que está escrito É a filipenses Que diz Que um novo O joelho se dobrará Tanto de céus Tanto da terra Tanto de base da terra Jesus está no amor Aí eu fico imaginando Eu não sei se eu falei Isso para vocês A última vez aqui Mas eu fico imaginando Jesus morto no inferno O diabo lá Todo olha Venceu Mas ele ficava sempre Naquela tensão Imagina O demônio da dúvida Junto com o demônio do medo Medo Aquela luz Aquela luz Porque a vida diz Que a morte Não foi segurada A palavra do Senhor Fala Que o sangue Do cordeiro clama Você já ouviu Sobre essa passagem O sangue do cordeiro clama Quem lembra isso? O cordeiro clama Mais alto Do que o sangue De cair De abel Eu sempre perguntei O que é que ele clama Onde está o morte? Onde está o inferno? A Califórnia O instinto de vida O ressuscitou No meio dos pontos Não é nada Meu Deus do céu E a vida diz Que ele proclamou Então tu não olhou pra Beto Não duvides Se a jovega Que é um homem O diabo ia fugir Olhou pra tudo E fez Aleluia Aleluia A gente não exigiu Nesse capítulo 3 Versículo Ele tomou as chaves Da morte Do inferno E pisou a cabeça Da antiga serpente Mas a vida diz Que ele levaria Consigo, cativo, cativeiro Era o povo Que acreditava em Deus Antes da presidência Davi Sabe a apesar Que a vida dele Daniel O povo Do inferno Estava preso Num lugar Separado Num amismo Chamado Seio de Abraão Mas era um lugar De todos Jesus proclamou Eu sou um rei Todos e por vários Tomar as chaves Da morte E do inferno E agora Ele foi abrir As cadeiras E livrar Cativo, cativeiro Que a gente estava Esperando a promessa Do Messias Do Salvador Para levar Jesus cheia Do cativo, cativeiro Eu fico imaginando Jesus chegando Onde estava Sadrach Apesar Apesar Que a gente Deve Já imaginaram Na hora Que a gente Chega na cela Eles que estavam Um preso A vida Diz Mesmo Que era O lugar Que era De dormer Eles estavam Opcionados Aguardando A promessa Do Salvador Na hora Que Jesus Chega lá Eles olham E dizem Quem és tu? Jesus abriu As portas Diz desse jeito Você não lembra De mim? Eu sou o quarto Homem Na forma De Deus Eu vim pra vocês Mais uma vez Vem com Deus Por causa Do Daniel Eu digo eles Na hora Que ele chega Daniel Quem és tu? Ele diz assim Eu abri a boca Dos leões Você não lembra De mim E ele pega Daniel Mas eu fico imaginando O ponto Deu perto Quando Davi O vê Quem és tu Senhor? Eu sou a barulha Para vocês Eu sou o teu Pastor Que te cantaste Eu sou o reino Que você anunciou O reino eterno Que não tem fim Ele tira Davi Ressuscita em glória Mas ele vai entrar Dos céus Só que dos céus Quem saiu de lá Foi a palavra Jesus volta Com o corpo E aí O cativo O cativeiro Todo pra entrar Corrado lá No tabernáculo Todo pra entrar Com o tempo Que não podia Só o sub-sacerdote Que não podia entrar Jesus vai Como sub-sacerdote Com o sangue Pra entrar Na presença de Deus Mas nem Volta o homem Entrou no céu Então o corpo Cativo Cativeiro Todo pra entrar Ele disse assim Levantai O corpo As vossas cabeças As portas eternas Para que entre O rei da glória Os anjos Só conhece a palavra Não conhece o povo De Jesus Quem é esse Rei da glória O Senhor Forte Poderoso Das batalhas Eles cantam Levantai O bota As vossas cabeças Levantai O bota Ele O rei da glória Quem é esse O Senhor Forte O poderoso As portas Do céu Se abrem Jesus faz O sacrifício Por mim E por você De uma vez Por todas Paga toda A água O sumo Sacerdote Depois de fazer O sacrifício Ele fazia assim Mostrando O povo Que Deus Aceitou A oferta E o povo Começava a cantar E diz Que as nações Ao redor Ouviam Os cantos De Israel Salmo 126 Só que Jesus No momento Que faz o sacrifício Ele não vai lá Para fora Encontrar o cativo Cativeiro Fazendo assim Com a mão Foi aberto Um novo e vivo Caminho O Éden Está de volta Os céus Estão abertos Para todos aqueles Que se creem Em sacrifício Jesus Chegou Com o sumo O sacerdote Ele faz assim Com a mão Mas ele faz Ó Agora vai entrar O velho A porta está aberta É porque você É marcado Pelo sangue Para terminar Nós Entendemos Que essas portas São as portas Cientificadas Mas a Bíblia diz Quando o discípulo Perguntou Irmão capítulo 14 Mostra-lhe o Pai O que é isso O Pai O que é isso O que é o Pai 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 Vem a mim Vem ao Pai Diga Eu estou nele Diga Ele está em mim O momento Em que nós Percebemos Jesus É como o momento Que foi estabelecido A Páscoa Nós consumimos O sacrifício O Cordeiro de Deus Ele faz parte Da nossa carne Ele entrou em nós Nós receberam Senhor Está em você A Bíblia diz Que o seu sangue Nos cobre Nos purifica Por que a Bíblia fala Levantar a porta As nossas cabeças Porque quando você Se torna Templo do Espírito Santo Você se torna A casa De Deus Aleluia Você hoje Quando abre o seu coração Você é A porta Em que Jesus entrou Levante a cabeça Porque você está Marcado pelo sangue Nas regras Na breira E hoje você É a porta Em que Jesus entrou O poder Foi consumido O sangue comprova E sobre a sua vida O sangue do poder Está sobre você Você é a porta Que o poder entrou Aleluia Quando você aceitou Jesus Você é o portado É terra Jorrou dentro de você A vida é terra Eu quero que vocês Fiquem de pé Nesse momento Na filosofia Feche os seus olhos Eu vou fazer Todas as razões Ele nos está Na mão dos nossos Cantados Ele nos move Com o seu sangue O destruidor Pode chegar perto Pode fazer barulho Pode assustar Mas não há direito De ele entrar Na casa Que está coberta Pelo sangue Diga aí Eu sou morado Que tem essa notícia Estou marcado Pelo sangue Mas deixo os seus olhos Talvez você ouviu isso Que eu estou falando Se pergunta Como eu poderia fazer isso Para o qual Deixar de fazer isso Eu não sei Como vocês estão aqui Que nunca fizeram A sua entrega a Jesus Mas o salmo Comentei Que eu falo O que a vida Nos poderia O esconderijo O esconderijo O altíssimo Descansa Sobra Para fora O mercado Vem Mas você tem o direito A miséria Vem Você tem o direito De colocar tudo isso Para fora Porque você está Nisso Com o direito O altíssimo Ele é Deus E tem o valor Eu não sei você Mas um dia Eu precisei Reconhecer Que esse sacrifício De Jesus Era suficiente Um dia Aos 17 anos De idade Eu ouvi Sobre o poder Que se entregou E eu convidei Para entrar No meu coração Para que eu Consumisse Da sua carne Se eu Fazer com você Eu sim Para que agora Ele e eu Fosse E eu fosse Marcado Por seu sangue Porque ele disse Que através do sangue Nos tornamos Família de Deus Por isso Que nos chamamos De irmãos Se você está Aqui nessa manhã Nunca Entregou sua vida A Jesus E está afastado Dos caminhos do Senhor Você precisa aceitar O ponteiro O sacrifício Que Deus fez Aceitar E ser protegido E os poderes Do notícias Se tornar Uma porta A qual o Senhor Entrou Com seus olhos Fechados Coloca a mão Sobre o seu coração Se você percebe Em seu coração A necessidade De estar em paz Com Deus E ser marcado Por esse sangue Olhe no seu coração Você tem sido A pessoa Que Deus Espera Ou você É a pessoa Que Deus Me enviou Aqui Para dizer Que há Uma nova chance Para você Chegou o momento De você Entregar Sua vida Chegou o momento De reconhecer Chegou É suficiente Para perdoar Para salvar E para Conhecer Se você Está aqui Nessa noite Ou está assistindo Pela internet Nessa manhã E nunca entregou Sua vida Jesus Eu quero Orar Com você Nesse momento Se o seu coração Proclama Clama por isso Ele quer Sabar com você Ele quer Entrar Se o seu coração De morrer Com o sangue De proteger Se você Está aqui Nessa manhã Nunca entregou A vida Jesus Não está Afastado Se eu Me Não sei Nesse momento Eu quero Orar Com você Eu quero Que você Levanta Sua mão Direita Eu quero Essa oração Eu quero Receber O poder De Deus Como sacrifício Que foi No meu lugar Que pagou A minha Posta Se você Está aqui Nessa manhã Deixa eu Orar Com você Levanta Sua mão Se mais Alta Você Puder Isso Fica Eu quero Orar Pessoalmente Por favor Você Sai do seu lugar Traga Alguém Traz ele Os Apontórios Por favor Vem Deixa eu te Abençoar A senhora Eu quero Abençoar Mais Eu tenho Você Venha Tem mais Alguém Venha Isso Tem mais Alguém Eu quero Abençoar Abenço Porque você Vai Nascer De novo E a partir Desse Momento Você Tem que Consumir O poder De tomar Aquilo que Representa O sangue Seja bem Vendendo A música Aqui Para Abençoar Para Tem mais Alguém É tua Hora É o teu Momento Que dia Tão especial Poder Orar Com você Que dia Tão especial Poder Eu 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 Nunca Fim Sair Eu 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 Nunca Vi Nunca Vi Nada Melhor Que Jesus Eu Não Tenho Tentação Isso Você Afastava Seu Senhor Chegou Outro Momento Você Não Pode Perder Essa Hora Você Não Pode Desistir Daquele Que Nunca Desistiu A Conta Foi Pada Você Está Em paz Vamos Orar Agora Tem Mais Alguém Amém Amém Vocês Vão Convidar O poder De Deus Para Entrar Mais Saudade Todo Alguém Ele Também Força O Cristo Em Seu Dão Senhor Jesus Esse momento Que eu Ouvi Agora Que eu Ouvi O Teu Chamar Nesse momento Publicamente Eu quero Dizer Que Reconheço Que o Senhor Veio O Carmo O Deus Teu Pecado Mas Esquisto Ao Descer O Senhor Jesus Agora Recebo A Ti Como Senhor Como Salvador Da Minha É Enxergar Coração De Alegria De Paz De Amor Agora Sou Salvo Cristo Me Sou Deus Sou Amor E Amor Depois Do Corrente Da Em Estou Marcado Com A Amor Jesus Quanto Se Poder Amor Dino Amor 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 Vou fazer um oração, vou passar para o pastor, um pastor fazer a ceia do Hoje você vai ser a fone de diferente. Hoje você vai ser a fone de consciência, que o Cordeiro foi consumido no fundo do O sangue te proteste. Mas eu quero orar por tudo nesse momento. Eu não posso deixar de orar por tudo. Eu sei que o meu tempo já foi embora. Eu não sou de passar no tempo. Mais vezes. Isso que eu já consigo continuar. Eu quero orar por tudo nesse momento. No momento da seia, você também vai ter a oportunidade de receber o trabalho. Eu não creio da cansa de distanciação. Estamos comendo literalmente o corpo. E o sangue é o poder. Mas eu creio que é um momento que há um sangue do Espírito Santo. Estava ministrando em Salvador. Quando uma mulher ia para um terreiro. Chegou na rua. Da igreja. Ela se perdeu. O terreiro que frequentava 15 anos. Não se perdeu. Se eu perguntava o diálogo da igreja. Onde era o terreiro? Uma senhora da alta sociedade. Você sabe onde é que o terreiro está dizendo? Eu não sei não. Mas aqui é uma igreja que o pregador foi. Ela disse que foi compelida. Com uma força que fez ela entrar na igreja. Eu falei. Então vamos cá. Chegando lá na hora da ceia. Ela veio para frente. Quem se beijou de novo? É o seu nome. Se você tem a enfermidade. Coloca a mão sobre ela. O seu coração. Toda a enfermidade está aparecendo. Toda a dor está aparecendo agora. O poder do Espírito Santo está te curando agora. Eu vejo agora a cartilagem com a joelha se livrada. Exatamente. Joelho esquerdo. Cartilagem que estava no livro. O Senhor está curando agora. O rio do seu joelho agora. Às vezes você está assistindo pela internet. Foi você. Escreve aí nos comentários. O Senhor está tocando. O Senhor está tocando. Aleluia. 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 Todo Espírito de dor. Todo Espírito de enfermidade. Eu não penso que vocês precisam que eu coloque as mãos sobre vocês. Porque vocês estão marcados. Você tem o direito de colocar essa dor para corrigir. Diga, sai agora em nome do Espírito de enfermidade. Diga, eu tenho o direito. Diga, você não sente? Diga, você não sente o cheio do sangue? Você não pode entrar nessa casa. Essa casa está coberta pelo sangue do poder. Aleluia. A pessoa não espreita aqui. Você? Esquerda? Movimento aí. É muito coincidência. E agora não tem mais. Quem mais foi curado? Levanta a mão só quem foi curado. Aquela que estava levantando o braço. Ele estava com o dono braço, né? E a senhora também? Que é tia. Foi curado? No joelho também? Quem mais? Quem mais? O senhor me mostra o nome desaparecendo agora. O nome de Jesus. Você vai fazer a mamografia de novo. Você vai ver que eu não vai tomar isso. É o nome do Senhor Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora em nome de Jesus. O senhor me mostra alguém com uma vista que estava como uma névoa. Essa névoa desaparecendo agora. O nome de Jesus seja curado agora. Eu gosto de te explicar pra mim. Quem estava com esse problema na névoa? No olho. Você estava olhando de uma névoa. E não está mais. Cadê? Tem coragem de dar o chumbo? Levanta a sua mão. Cadê? Cadê? Dá um tchauzinho pra mim. Já está acostumado. Quando procuro. Não tem problema nada. Quem está em crise não tem mais problema com a reputação. Uma vez orei com uma pessoa. Uma criança. Mandei ela andar. Uma das primeiras perguntas que eu passei pra ele. Nunca andou na vida. Nunca falou na vida. Soltei o que ele dá uma manhã assim. Ande! Ela mexeu com raiva. Não caiu. E depois eu chorar. Não dá. Não vai encarar o alivinão. A Cristina ao lado. E se ele depois ele ligar. A criança está andando e falou. Eu falei. Eu não podia ter dito meu dinheiro. Mas há milagres acontecendo. Mas acredita. E eu sou a matéria. O Senhor do poder. Em nome de Jesus. Veja com os meus olhos. Pai nós te agradecemos. Por esse público. Por tudo que o Senhor tem feito. Os milagres. E sabemos que o Senhor ainda fará com muito mais. Em nome de Jesus. E muito mais. O Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Eu não sei. O Senhor está fazendo. Eu sou o Senhor. E eu sou o senhor. Obrigado.